Bem, gente, hoje eu trouxe aqui pra vocês um pouco, uma explicação, algumas fórmulas mais utilizadas no movimento uniforme variado. Já expliquei pra vocês o movimento uniforme. Lá, a nossa velocidade é constante e a grande diferença nesse movimento aqui é que a nossa velocidade aqui irá variar, tá? E variando, vai existir a presença de uma aceleração, que nesse caso será constante, tá? E como é que eu faço pra calcular essa minha aceleração? Bem simples, eu vou dividir a variação da minha velocidade pela variação do meu tempo. Então, delta significa o quê? Eu vou pegar a minha velocidade final menos a minha velocidade inicial. E o delta t? O tempo final menos o tempo inicial. Dividindo os dois, eu tenho o valor da minha aceleração, que no sistema SI a unidade é metros por segundo ao quadrado. E como se comporta o gráfico nessa situação? Eu vou ter, vai ser representado através de parábolas, tá? E se a minha parábola tiver concavidade para cima, eu quero dizer que minha aceleração é maior que zero. É positiva. E se a minha concavidade tiver pra baixo, a minha aceleração será menor que zero. Ela se comporta em forma de parábola, porque nesse sentido nós estaremos lidando com uma equação com um expoente ao quadrado, tá? Então, é assim que ela se comporta no... é a equação de segundo grau. É assim que ela se comportaria em um gráfico, diferente do nosso movimento uniforme, que é apenas uma reta. Seja ela inclinada pra cima, inclinada pra baixo ou horizontal. Lá ela é uma equação de primeiro grau e aqui nós temos de segundo grau. Nessa situação nós podemos ter dois tipos de movimentos. O movimento acelerado e o movimento retardado. O que é que diferencia elas duas? No movimento acelerado, a velocidade e a aceleração tem o mesmo sentido. E o módulo da minha velocidade, ela aumenta. Ou seja, o valor da minha velocidade, ela aumenta com o movimento, tá? E já no retardado, não. A velocidade e a aceleração tem sentidos opostos e o módulo da minha velocidade diminui, ok? Qual a principal equação que a gente vai utilizar? A equação horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ok? Então, nós observamos aqui que pra, se na perguntinha lá tiver, dê a função horária, a equação horária da velocidade. Você vai preencher com a sua velocidade inicial e o valor da sua aceleração. E o tempo vai ficar em função. Por quê? Porque conforme for mudando os valores do tempo, vai mudando a sua velocidade final, ok? Então, existe uma relação de dependência. A equação horária de posição vai ser a variação do seu espaço total igual a sua velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? E a sua equação de Torricelli, que ela é utilizada geralmente quando na sua perguntinha lá, na sua questão, ele não dá tempo. Mas você tem velocidade, a velocidade final, a velocidade inicial, mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, nesse tipo de situação em que não é dado o tempo e mais tempo temos os valores dessas constantes aí, dessas letrinhas aí, nós teremos como descobrir ou a aceleração, ou a velocidade final, ou a variação de espaço que ocorreu nessa situação, só utilizando a equação de Torricelli, tá? Observação, a velocidade média pode ser calculada por velocidade média, o que a gente faz lá em aritméticos, mas de aritméticos, a velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Isso também a gente pode utilizar nas nossas questões, quando estivermos estudando, tá? E outra dica bem simples, utilizada sempre na física, é o triângulo aqui, ó. Tenho ΔV em cima, aceleração embaixo e ΔT. Se eu quero calcular a minha aceleração, tampando aqui eu tenho o quê? ΔV sobre ΔT, então eu só faço a divisão entre eles. Se eu quero o tempo, tampando aqui eu tenho ΔV, velocidade dividido pela aceleração. E se eu quero a minha velocidade, a variação de velocidade, e eu tampar aqui, eu tenho A vezes ΔT, tá? E assim, só com o triângulo, é uma dica pra, caso você não lembre lá na hora da prova, só com o triângulo eu consigo encontrar os valores das três incógnitas, tá? E na parte 2 desse vídeo eu trago algumas questõezinhas pra eu entender, fica melhor, né, de entender quais seriam as possíveis situações pra utilizarmos essas informações que eu acabei de dar. Até a próxima!